Bom dia, Pocoyo! Olá! Vejo que saiu para passear. Ovos de galinha. Que estranho! Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha! Mas nem sinal da mamãe. É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte. Acha que consegue? Sim! Pocoyo cuida deles. É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empoleirar. Ah, muito bem! Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o pato? Não, pato. Ele ajuda Pocoyo. Ele? Aposto que ela daria uma ótima mãe. Ellie, será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Aham, aham, aham. Aham! Que estranho! Alguém conseguiu fazer com que se comportassem? Mas quem? É, pato! Ha, ha, que surpresa! Uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu! E agora, pato? Voar? Mas galinhas não voam, pato. Inacreditável! Você tem um dom para cuidar de pintinhos, pato. Minha nossa! Você é cheio de surpresas! E agora, o que será? Essa não! Pato, o que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou! Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre pato! Pobre pato! Talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, pato! Durma bem! Minha nossa! Parece que fez novos amigos para sempre! Que lindo! Boa noite, pato! E boa noite a todos! E boa noite a todos! Um por todos! Olá, Pocoyo! Oi! Então, o que você vai fazer hoje, Pocoyo? Brincar! Brincar? Que ideia fantástica! E com quem você vai brincar, Pocoyo? Amigos! É claro, amigos! Que pergunta boba! O que é isso? Eu também ouvi, Pocoyo! Acho que está vindo de cima! Será que algum de vocês pode me dizer quem está naquela nuvem? O soninho! É o soninho! Sim! É o soninho! É o soninho! Parece que ele está se divertindo muito! O que você disse, soninho? O que você está falando? Você quer que o Pocoyo brinque aí em cima com você? Mas... Mas o Pocoyo não sabe voar! Acho que o soninho quer que você tente voar, Pocoyo! Não precisa ficar triste, Pocoyo! Foi uma ótima tentativa! Pato! É mesmo! Parece ser o Pato! Brinca! Brinca! Uau! Veja só isso! Ele! 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 Ami, Ami Que barulho é esse? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem está fazendo esse barulho? É a Lola! Lola! Sim, é a Lola! Lola, Lola! Aí está alguém com quem você pode brincar, com certeza! Caramba! Isso está começando a ficar difícil! Pobrezinho do Pocoyo! Ele não consegue brincar com seus amigos! Pocoyo do Pocoyo! Pocoyo do Pocoyo! Pocoyo do Pocoyo! Música Finalmente tem alguém com quem você pode brincar É a lagarta Opa! Ah, Pocoyo Algumas vezes seus amigos conseguem fazer coisas que você não consegue Mas o mais legal dos amigos de verdade É que eles sempre arrumam um jeito de fazer você brincar com eles Isso é muito esquisito Parece que você está flutuando, Pocoyo Como isso é possível? Ah, eu já entendi Um viva para os amigos Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Tchau, tchau Oi, Pato Você está elegante Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi Agora você é um carteiro espacial Que legal Que legal E você tem um ajudante? Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o Alien Verde E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso E decolar E decolar De acordo com o endereço A casa do Alien Verde Deveria ser em algum lugar por aqui Ah, é aqui Ah, Pato Acho que este não é ele Ah, entendi Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui Mas ele pode te dar o novo endereço Segundo o novo endereço O Alien Verde deve morar aqui Parece que é o endereço errado Mas não se preocupe Os Tori Doris sabem onde ele está Parece que não tem ninguém neste planeta Opa Desculpe, Sr. Bola de Basquete Ele disse que o Alien Verde também não está aqui, Pato Mas este é o novo endereço dele É o Alien Verde Você finalmente o encontrou Ele quer saber por que... Por que demorou tanto? Ah, não A VAMUSH está sem combustível Não, não Vamos lá, vamos lá! Painéis solares. Genial! A energia do Sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo! Muito bem, Pato! A Soninho também merece levar algum crédito. Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Viajando com o Pato Olá, Pocoyo! Olá, Eli! Oiê! Quem deve ser? Pato! Puxa vida! O Pato disse que vai viajar de avião e que esqueceu a mala dele. Pato disse que precisa muito da mala dele. Eu levo! Espero que eles cheguem a tempo. Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! Ah, o que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você. Era uma vez. Uma formiga que foi à praia. Eu adoro a praia! Ela pegou um avião. E um navio. E uma motocicleta. Mas quando chegou lá, sentiu saudade do amigo. Ai, estou tão sozinha! Então, ela ligou para o amigo dela, o dinossauro. Você pode brincar comigo? Então, o dinossauro pegou um avião. E um navio. E uma motocicleta. E quando chegou à praia, ele e a formiga se divertiram muito. Fim. Correr com uma mala é difícil, não é? Ótima ideia, Pocoyo! Ônibus! Vocês podem pegar um ônibus. Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um ônibus! Um ônibus! Isso mesmo! É um ônibus. Agora vocês podem chegar ao avião bem mais rápido. Ótima ideia, Ellie! Vocês podem pegar um trem. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Um trem! É um trem! É um trem! Cardápio de Números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! É hora de um bom almoço! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido. Três sanduíches. Muito bem! Três sanduíches! Minha nossa! Bem, que tal... Três maçãs? Três maçãs! Três maçãs! Minha nossa! Pobre Pato! Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações existem? Três! Três corações! Dois! Isso mesmo! Três! Avião! Parece que o Pato continua esperando pela mala dele. Ah! Aqui está! Bem na hora! Óculos de sol! Ela está zangada! Ela pegou um ônibus e um trem e correu até o avião para trazer seus óculos de sol? O Pato disse para você não ficar zangada. Vejam! Vocês também vão no avião! Viajar é divertido, mas viajar com os amigos é muito melhor! Vamos cantar! Viajar! Se você viajar de ônibus, se você viajar de trem, se você viajar de trem, se você voar de avião, leve sempre a mala. Mala! Sua mala! Viajar! Se você viajar de ônibus, se você viajar de trem, se você viajar de trem, se você voar de avião, sempre leve sua mala. Mala! Sua mala! Sua mala! Subindo e descendo! Para cima! Para baixo! Para cima! Para baixo! Olá, Soninho! Olá, Pocoyo! Oi! Para cima! O que vocês estão fazendo? Para cima e para baixo! Ah, vocês estão brincando de para cima e para baixo? Para baixo! Para cima! Para baixo! Vocês podem dizer para cima e para baixo? Para cima! Para baixo! Você agora entende para cima e para baixo, Soninho? Para baixo! Para baixo! Preste atenção classe O professor Pato disse Isso é um planeta E este é um alien O alien está acima do planeta Acima Agora o alien está abaixo do planeta Abaixo Ele agora está atrás do planeta Atrás Ele agora está na frente do planeta Na frente Soninho, é a sua vez Será que vocês podem dizer a Soninho onde o alien está? Na frente O alien está na frente do planeta Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa Na frente Ótimo! Agora todos aprendemos sobre posições Obrigado, professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato O que é isso? Um escorregador E isso vai explicar para cima e para baixo Pocoyo está subindo ou descendo? Subindo! Ele está subindo! Isso mesmo! Ele está subindo a escada E agora? O Pocoyo está subindo ou descendo? Ele está descendo! Descendo o escorregador Pronto para subir, Soninho Subindo Descendo Agora você já entendeu o que é subir e descer, Soninho? Minha nossa Cardápio de números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Deu Ah! Hora de um bom lanche Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Oito Cenouras Muito bem Oito cenouras Essa não Bom, que tal oito cerejas? Oito cerejas Oito cerejas Ah, pobre Pato Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Oito Oito Isso mesmo Oito Apoconave Isso deve explicar bem subir e descer Subir Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Subindo Eles estão subindo Isso mesmo Subindo Subindo Descendo Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Para baixo Eles estão descendo Isso mesmo Descendo Bem, Soninho Agora você entende o que é subir e descer? Entende? Que maravilha Bom trabalho, Pocoyo O que foi, Soninho? Você disse que entende subir e descer Mas a lagarta não entende? Ah não Vai ser um longo dia Vamos cantar Vamos cantar Subindo Descendo Subindo Descendo Acima Abaixo Em frente Em frente Em frente Atrás Para cima Para baixo Para baixo Para cima Abaixo Em frente Atrás Subindo Subindo Descendo Subindo Descendo Subindo Subindo Descendo O Balão do Pocoyo Ah, Vejam Aí vem o Pocoyo E será que algum de vocês Sabe me dizer o que ele está carregando? É um balão Isso mesmo É um balão E é um balão Bem bonito Descendo Descendo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Não, não, Pocoyo. Não desista. Esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O Pato. É o Pato. Acho que vocês estão certos. Parece o Pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Ellie. Olá, Ellie. Pato, Pato. Viva! Você encontrou ele? O que foi, Ellie? Você está ocupada? O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Ah, eu entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. Fora de controle. Ora, olá, Soninho. Minha nossa, o que foi isso? Ah, eu já sei. Será que algum de vocês pode dizer ao Soninho o que foi isso? Foi o Pocoyo e o Pato. Isso mesmo. O Pocoyo e o Pato. E parece que eles estão passeando na Vamush. Que divertido. Eu acho que o Soninho quer te falar alguma coisa, Pocoyo. O Soninho quer que você o ensine a pilotar a Vamush, Pocoyo. Que tal se dissermos, por favor, todos juntos, prontos? Já. Por favor, Pocoyo. Por favor. Ensine ele, por favor. Ok. Depois do almoço. Ah. Pocoyo vai te ensinar a pilotar a Vamush depois do almoço, Soninho. Ah. Acho que o Soninho está com medo de você se esquecer, Pocoyo. Prometo. Acho que o Soninho está pronto para aprender agora, Pocoyo. Depois de brincar. Mas você disse depois do almoço, Pocoyo. Ah, ok. Agora, Pocoyo? Mais tarde. Eu sei, Soninho. Eu sei, Soninho. Isso é muita injustiça. Afinal de contas, o Pocoyo prometeu. Não, 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 Soninho. Acho que você não deveria ficar mexendo na Vamushi antes do Pocoyo te ensinar como... Minha nossa! Soninho! Eu não quero ver. Não, eu não aguento ver isso. Ah, não! Ah, Ellie! Acorde, Ellie! Acorde! Minha nossa! Ah, não! De novo, não! Não! Como é que você vai conseguir salvar o Soninho? Seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Partindo! A carreira é autour da Amor. Ah, não! Ah! 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 Eu acho que o Pato quer que você aperte aquele botão grande, Soninho. Ah, excelente! Bom trabalho, Pato! Agora, pessoal, eu sei que vocês estão chateados com o Soninho. Mas acontece que a culpa não é só dele. Afinal, Pocoyo, você fez uma promessa. Será que algum de vocês pode lembrar ao Pocoyo o que ele prometeu fazer? Ele prometeu ensinar o Soninho a pilotar a Vamushi. É isso mesmo! Você lembra que prometeu, não é, Pocoyo? Você prometeu! Prometeu! Ok! Ah, assim está bem melhor! Um viva para o Pocoyo! E um viva para cumprir promessas! Tchau, tchau! Até breve! Perdido no espaço Ah, veja! É o Pocoyo, o Pato e o Soninho. Olá, pessoal! Oi! Onde vocês estão indo com a Vamushi? Visitar! Ah, estão indo visitar o seu amigo Alien. Vamos todos ajudar o Pocoyo a encontrar o seu amigo Alien. Gritem quando verem ele. Ali está ele! O Alien! Ali está ele! Ali, Pocoyo! Vocês se encontraram! Muito bem! Ah, parece que seu amigo Alien quer te mostrar o planeta dele. Poxa, esse local não é só muito bonito. Ele também tem um som muito bom. O Alien quer te mostrar mais uma coisa, Pocoyo. Tchau! Ah, daqui temos uma linda vista dos planetas. Ah, isso é um botão? Vocês querem que o Pocoyo aperte esse botão? Sim! Aperte o botão! Ah! Vocês viram isso? Maravilhoso! O Soninho está se divertindo pra valer! Tchau! Bolinhas! Sem dúvida, esse planeta é fantástico! Oh-oh! Minha nossa! Isso não parece nada bom! Onde é que ele foi parar? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo onde está o amigo Alien? Olha! Ele está atrás de você! Sim! Ufa! Aí está ele! Ótimo resgate, Pocoyo! Avante e vamos! Hum! O que é isso? Um tipo de... Floresta? O que é isso, amigo Alien? Você disse que estamos... Perdidos? O Pocoyo tem um plano! Por ali? Por ali? Nós sabemos para onde estamos indo, não é, Pocoyo? Perdidos! Com certeza estamos perdidos! Mas, Pocoyo, não precisa se desesperar! Vamos pensar! As bolinhas! Nós já vimos elas antes, não é? As crateras das bolinhas de sabão! Você encontrou! Que ideia excelente! Daí de cima, você pode ver bem onde nós estamos! Agora, vejamos! Você reconhece alguma coisa? Algumas árvores espaciais? E alguns planetas que piscam? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo se já vimos alguma dessas coisas antes? Sim! Os planetas! Os planetas que piscam! Isso mesmo! Nós já vimos os planetas que piscam antes! Vamos por ali! Soninho! O que é isso? Parece que é alguém tocando tambor! Quem você acha que está fazendo esse barulho, Pocoyo? Pato! É mesmo o Pato! Viva! Vocês encontraram ele! Cadê o nosso amigo Alien? Ele encontrou a Ramus! Um viva para o Pocoyo! E um viva por encontrar o caminho de volta! Tchau, tchau! Até breve! Chapéu voador Oh, vejam! Aí vem o Pocoyo! Olá, Pocoyo! Opa! Minha nossa! Você está bem, Pocoyo? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo o que está fazendo tudo voar? O vento! É o vento! Sim! É o vento! Oh, vejam! Aí vem o Pato! Olá, Pato! Opa! Ah, não! O vento levou o seu chapéu, Pato! Pato! O que foi? Pato, por favor! Eu gostaria de te ajudar, mas não posso se você não me disser o que há de errado! Como é, Pato? Você acha que sua cabeça fica esquisita sem o seu chapéu? Mas, Pato... Pato, Pato! Pato, Pato! Pato, Pato, Pato! Brinca! Pato, Pato! Bem, eu acho que esse chapéu de ninho é lindo! Você vai brincar agora? Oh-oh! Pato, Pato! 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 Pato, por que você está se escondendo do Pocoyo? Ah, você está com medo dele rir da sua cabeça careca Pato! Brincar! Sim, este é o problema com o chapéu de nuvens Ele acaba indo embora Ah, Pato Você tem certeza que quer usar um vaso como chapéu? Caramba! Esse não é você de verdade, é? Com certeza não Isso é meio estranho Agora isso faz você parecer... Isso está ficando ridículo Vamos todos mandar o Pato parar Pato, pare! Bem, acho que esse serve como chapéu Mas de verdade, você fica bem sem chapéu, Pato Essa não Coitado do Pato Ele está muito chateado O Pato está com medo de você rir da cabeça dele, Pocoyo Sabe, Pato Todo mundo tem alguma coisa que não gosta em si mesmo A Ellie disse que acha que tem as orelhas grandes demais E o Soninho gostaria de não ser tão colorido assim E você, Pocoyo? Muito pequeno E o Pocoyo se acha pequeno demais Eu? Bem, para ser sincero, eu sou o perfeito Não, na verdade, eu me acho alto demais Mas amigos de verdade não ligam para essas coisas Amigos te amam por quem você é E não pela sua aparência O que vocês acham? Vocês ainda gostam do Pato mesmo sem o chapéu? Sim, sim Nós te amamos, Pato, mesmo sem o chapéu Pato, brincar Um viva para o Pato E sua cabeça Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Presente de todos Veja, aí estão o Pato, a Ellie e o Pocoyo Olá, pessoal Que agradável Não tem nada que eu goste mais do que a brincadeira do jogo de bola O que houve, Pato? Qual é o problema? Ah, o que é isso? Será que algum de vocês pode falar para eles o que é isso debaixo do paraquedas? É um presente! É um presente! É isso mesmo Que divertido Para quem é este presente? Não diz? Ellie Não, Ellie Um melão? Como? O quê? Pato! Minha nossa! Pessoal, por favor Não precisa brigar Vejam Viram? Tem um para cada um de vocês Ah, a Ellie acha que o presente dela será o melhor O que vocês acham? Vocês querem que nossos amigos abram os presentes? Sim, abram! Abram os presentes! Sim, sim Vamos lá, gente De pressa Vamos ver o que vocês ganharam Uma corda colorida Hum, que presente mais diferente Bem útil Parece que o pato achou a corda um presente bobo Bem, o que você ganhou? Olha, é uma folha de papel colorido Maravilhoso Muito bem, Ellie Eu sei que você não achou nada demais do presente deles Mas o que você ganhou? O que é isso? Uma caixa com pauzinhos azuis? Super! Não, pato Poconho Vejam só Vocês viram? Os pauzinhos são um ótimo presente, afinal de contas E essa cordinha parece muito divertida O que foi isso? Pato Essa é a sua folha de papel? Você é um pato muito esperto Não, pato São todos presentes fantásticos! Sim, o que foi, Pocoyo? Ah, acho que eu já entendi! Será que vocês podem contar para o Pocoyo o que ele pode fazer se juntar todos os presentes? Uma pipa! Uma pipa, sim! Vocês podem pegar e juntar todos os presentes fazendo uma pipa! Uau! Incrível! Que pipa mais bonita! Brilhante! E aí vamos nós! Minha nossa! Parece que colocar uma pipa no alto é mais difícil do que parece! Bom trabalho, Ellie! Ótimo trabalho, Pato! Um viva por compartilhar os presentes! Um viva para os amigos trabalhando juntos! Tchau, tchau! Até breve! Tênis Trapaceiro! Tênis Trapaceiro! Olá, Pocoyo! Olá, Ellie! E olá, Pato! Ah, já sei! Vocês vão disputar uma corrida! Que divertido! Opa! Muito bem! Todo mundo pronto? Quando eu contar até três, vamos gritar já! Está bem? Preparados? Um, dois, três! E o vencedor é... Pocoyo! O Pato está pronto para a disputa de salto! Muito bem, Pocoyo! Excelente salto, Pato! Acho que já sabemos quem venceu! Como é? Ah, que azar, Pato! A Ellie venceu! Minha nossa! O Pato não sabe perder! O que é isso? Acho que é um par de tênis de corrida muito moderno! Por que não experimentá-los, Pato? Legal! Caramba! Ah, não, Pato! Esses tênis parecem ter vontade própria! Acho que agora você conseguiu controlar, Pato! Uau! O Pato quer saber se vocês dois gostariam de uma nova corrida! Muito bem, pessoal! Nos seus lugares! Preparar? Apontar? Já! O Pato venceu! Sim, Pato! Nós sabemos! Você é o vencedor! Bem, acho que já podemos declarar o vencedor! O Pato venceu! Viva! Opa! Acho que eles não querem mais disputar corrida com você, Pato! A Ellie já notou o seu super tênis de corrida! Parece que esse tênis não quer sair do seu pé! O Pato venceu! Pato! O que é isso? Bom trabalho, Soninho e Lagarta! Vocês conseguiram! Acho que você aprendeu algo importante hoje, Pato! Não vale a pena trapacear! Ideia maravilhosa, Pocoyo! O que vocês acham? Será que o Pato deveria ficar com o tênis? Não! Deixa aí! Muito bem! Um viva para o Pato! Um viva por jogar limpo! Tchau, tchau! Até breve! Alien Raivoso Olá! Que barulho é esse? Olá! Desculpe! Eu não queria te assustar! Mas não será que ela? Ah, não! É claro! Eu entendo! Você não ficou com medo! Nem um pouco! Então, para onde você está indo? Você está procurando o mundo do Pocoyo? É mesmo! Bom, nós sabemos como você pode chegar ao mundo do Pocoyo! Com certeza! Nós ficaríamos felizes em te mostrar o caminho! O que há de tão engraçado? Nada? Muito bem, então! Vocês podem contar para o Alien o caminho para o mundo do Pocoyo? Por ali! Por ali! Siga a seta! Sim! É por ali! Siga a seta! Tenha uma boa viagem! Aqui estamos nós! A propósito, você vem em paz, não é mesmo? Não? Minha nossa! Essa não! Parece que o Alien tem um plano maligno para tomar o mundo do Pocoyo! Mas veja só! Ele é tão pequeno! Que bonitinho! A lagarta está agradecendo pelo chapéu, Sr. Alien! O Alien disse que está aqui para ser o rei lagarta, não para fazer chapéus! Eu quero te apresentar esse pequeno Alien que veio até aqui para... Brinca! Não exatamente! Parece que ele veio para se tornar o rei do seu planeta! Elin! Olá, Ali! Mas... Será que vocês podem contar para a Ali e o Pocoyo de onde está vindo esse barulho? É o Alien! Você pisou nele! Sim, é isso mesmo! Minha nossa! Aí está você! Caramba! Todo esmagado! Ah! Novinho em folha! Talvez você queira brincar um pouco antes de conquistar o planeta, Sr. Alien! Minha moça! Ah! Pato! O Alien disse que está ordenando que você ponha essas flores na esquerda! O pato concorda, Alienzinho As flores realmente ficam mais bonitas ali E ele está feliz por você ter dito a ele o que fazer Você disse que este é o seu lado da cerca? E ninguém mais pode ir aí? Olha só, todos vocês podem se divertir pulando Cuidado, Ellie O Alien está tentando te dar um susto, Ellie Essa não O canhão de brinquedo quebrou Ah não, Alienzinho, não chore Não é tão ruim assim? Talvez você devesse parar de conquistar um pouco E tentar ser amigo Nós vamos ser seus amigos Contanto que você seja amigo também, certo? Vocês vão ser amigos do Alien se ele for amigo? Vamos ser amigos! Nós gostamos de você, Alienzinho Tudo que você precisa fazer é ser amigo Ah sim, agora está bem melhor Você pode não ter conseguido conquistar o mundo, Alienzinho Mas sem dúvidas conquistou nossos corações Conviva por brincar com amigos Conviva para os novos amigos Tchau, tchau Até breve Adeus, amigos Ah, olá, Pato O que está acontecendo aqui? Você está empacotando todas as suas coisas? Você está partindo? Caramba! Mas, Pato Você não está partindo de verdade Está? Então, é isso mesmo? É hora da despedida? É hora da despedida? Você quer dar adeus à Sonequita? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se nós pedirmos, ele fica. Preparados? Por favor, Pato. Por favor, Pato. Por favor, Pato. Ah, sinto que não adiantou. Então, é isso mesmo. Chegou a hora de dizer adeus ao Pato. Vamos todos dizer adeus ao Pato. Vamos lá? Adeus, Pato. Adeus, Pato. Adeus. Tchau, Pato. Tchau, tchau. Sim. Acho que o Pocoyo e a Ellie estão cansados dessa despedida, Pato. Isso é tão triste. Tchau, Pato. Ele voltou. Viva! Você nos enganou desde o início, Pato. Vamos fazer uma festa de boas-vindas. Pocoyo, o que você está fazendo? Minha vez. Sua vez? Ah, entendi. Isso tudo é só uma brincadeira. Cada um de vocês se despede e depois volta para casa novamente. Maravilha. O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria brincar de se despedir? Sim, é a vez do Pocoyo a brincar. Tchau, tchau, Pocoyo. Nós vamos sentir sua falta. Ah, isso é divertido. Um viva por ir embora e um viva por voltar para casa. Tchau, tchau. Até breve. Nuvenzinha Olá, Pocoyo. O Pocoyo vai se divertir muito hoje. Ele está indo brincar com seu amigo Pato. O que é isso? Eu acho que é uma sombra. Sim, parece que esta sombra está te seguindo, Pocoyo. O que poderia estar causando a sombra? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que está causando a sombra? Uma nuvem! Uma nuvem! É uma nuvem! Sim, é uma pequena nuvem. E de onde será que ela surgiu? E de onde será que ela surgiu? Ah, aí está o Pato. Talvez ele possa ajudar. Sim, bem, não é tão engraçado agora, não é, Pato? Ah, o Pato também não gostou da nuvem. Saia! A nuvem! Chuva? Eu acho que a nuvenzinha está chorando. Nuvem, chora? Que estranho! Que estranho! Tenho quase certeza que sim. É verdade! A nuvenzinha está magoada. O que será que você deveria fazer agora, Pocoyo? Você tem uma ideia? Que ideia? Nuvem! 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 Ah, já sei! Você quer falar com a nuvem? Essa é uma ótima ideia, Pocoyo. Mas eu acho que a nuvem não consegue te escutar. Alto! Que ideia brilhante, Pocoyo! Se todos vocês gritarem bem alto juntos, a nuvenzinha vai conseguir escutar. Nuvem! Nuvem! Sim, deu certo! Eu acho que a nuvenzinha gostou de você, Pocoyo. Eu acho que talvez... Será? Sim. Eu acho que essa nuvenzinha só deseja ter um amigo. Amigo! Pocoyo? Nuvenzinha. Amigos! Amigos! Eu acho que a nuvem quer levar seus dois novos amigos para passear. É pra vocês também, Pato. Aham! Que legal! Aí está a Lula. Aham! 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 Ah, sim! É como sempre digo Nada mais especial para o seu dia do que fazer um novo amigo Um viva para o Pocoyo Até breve A grande corrida Oh, vejam! Aí está o Pocoyo e a Ellie Eles estão passeando Olá, Pocoyo! Olá, Ellie! Nada como um passeio relaxante num dia agradável Para unir os amigos e nos fazer sentir bem Ah! Parece que o passeio relaxante da Ellie e do Pocoyo Está virando uma competição E aí está o Pato Mas onde ele está indo? Ah! Aí está ele! Entendi! O Pato quer que a Ellie e o Pocoyo façam uma corrida de verdade Mas que divertido! Venham todos! A Ellie e o Pocoyo vão fazer uma corrida Para ver quem é o mais veloz E parece que o Pato quer começar logo a corrida Então, o que você tem que dizer para iniciar a corrida, Pato? Sim! Você diz Preparar Apontar E o que vem depois, Pato? Puxa vida! O Pato não consegue se lembrar o que vem depois Será que algum de vocês pode ajudar o Pato a iniciar a corrida? Digam comigo Preparar Apontar Vai! E lá vão eles! Muito bem! Isso não é emocionante? E a corrida está muito acerrada Ah! Eu acho que eles acordaram a Sonequita Oh! Vejam isso! Parece que ela também quer participar da corrida Acho que ela não está conseguindo ir tão rápido Parece que a Ellie está ganhando a corrida Ah não! Que falta de sorte! Parece que a Ellie ficou presa na areia E aí vai o Pocoyo Deixando a coitada da Ellie a comer poeira Ah! Quer dizer areia Espere um momento Parece que a Ellie teve uma ideia O que ela vai fazer? Ela está saindo da areia Vai Ellie! Sai! Ela conseguiu! E lá vai ela de novo Muito bem, Pocoyo Você está bem na frente Você está se esforçando bastante, não é? Caramba! Isso é muito estranho O que você está fazendo agora, Pocoyo? Sorvete Você parou para tomar um sorvete bem no meio da corrida? Bem, tenho que dizer Que você deve estar se sentindo muito confiante Para estar tomando um sorvete Oh! Ellie Bem, você tem que voltar a correr logo Se quiser ganhar a corrida, Pocoyo E lá vai ele de novo Olha isso, Pocoyo Vai! Ah! E aí está a Sonequita E o Pocoyo e a Ellie estão novamente tete a tete Que corrida! Parece que o carro e a motinha quebraram logo agora No finzinho da corrida E agora, como Pocoyo e a Ellie vão conseguir terminar a corrida sem o carro e a motinha? Sabe? Eu queria saber se existe um jeito deles conseguirem terminar a corrida Pare e pense, Pocoyo Você tem uma parte que ainda funciona E Ellie, você tem uma outra parte Será que tem como construir um novo veículo, Pocoyo? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo e a Ellie a descobrirem como construir um novo veículo? Juntando! Juntando as partes! Sim! Se vocês juntarem as duas partes Vocês vão conseguir terminar a corrida juntos e em grande estilo Veja só isso O Pocoyo e a Ellie fizeram um motocarro Aham! Perfeito! Aham! Me parece que vocês dois venceram a corrida Juntos! Aham! Bem, na verdade Parece que a Sonequita é a vencedora Ah, no fundo O que vale mesmo é brincar Saber quem chegou na linha de chegada primeiro não é tão importante O mais importante é saber como se chegou até o fim E com quem? Um viva para Pocoyo! Tchau! Até breve! Brilha, brilha, brilha Ah, mas está uma noite tão linda As estrelas estão brilhando tanto Se você prestar bastante atenção Talvez consiga escutá-las brilhando Viu só o que eu falei? E estão todos indo para a cama A Lola E o Pato E olhe Aí está o Pocoyo e a Eli Olá, Pocoyo! Olá, Eli! Oiê! Me parece que eles estão prestes a dormir também Escutando doces sondas Ah, minha nossa Isto não me soa bem Ah, Pocoyo, Eli Vocês sabem o que é isso? E vocês aí? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Eli o que é isso? É uma estrela! 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 Oh, isso é lindo, Eli Mas sabe, essa estrela caiu Sim, é muito bonita, não é, Eli? Mas o lugar dessa estrela é lá no céu Veja E Eli? E Eli? E Eli? Sabe, Pocoyo, é melhor a gente tentar alcançar a Ellie Para explicar sobre a estrela que caiu Aí está ela Ellie! Ellie! Ellie, espere! Ah, minha nossa! Oh, boa ideia! Será que o Pato viu a Ellie? Pato! Ellie? Ah, onde será que a Ellie está se escondendo? Eu acho que o Pocoyo não consegue vê-la Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde está a Ellie? Este é o Pocoyo onde está a Ellie? Ah, a Ellie! Uh! Ah, pobrezinho do bebê da Sonequita O que foi que aconteceu? Você não consegue dormir? Mas o que há de errado? Eu acho que o bebê está com saudades de dormir à noite com o brilha-brilha das estrelas Eu acho que ninguém está conseguindo dormir sem o brilha-brilha das estrelas, Ellie Eu acho que a Ellie quer um último instante com a estrela Oh, muito obrigado, Ellie! É isso mesmo! E como a gente faz para colocá-la de volta lá em cima? Ah, sim! A Poconave! Perfeito! Ai, ai, ai! Tome cuidado! Ótimo! Bem no lugar certo! Parabéns para todos! E agora? Todos do mundo todo podem desfrutar da estrela juntamente com você Não é bom saber disso, Ellie? Um viva para a Ellie! E um viva para o Poconho! Boa noite! E até breve! A procura de Ellie Ah, vejam! É o Poconho e o Pato! Olá, Poconho! Oi, Ellie! Que manhã agradável! E que balões legais! Para onde vocês dois estão indo? Ellie! Ah, já sei! Vocês estão indo mostrar esses balões para a Ellie! Que divertido! Ellie! Ellie! Minha moça! Será que alguém pode contar para o Poconho por que a Ellie não está respondendo? Ela está dormindo! Ela está dormindo! É isso mesmo, Poconho! Parece que a Ellie está tirando um cochilo! Essa é uma ótima ideia, Poconho! Que boa surpresa ela vai ter quando acordar! Essa não! São os balões! Ah, não! Ellie! Ellie, volte aqui! E aí? A porconave, é claro! Boa ideia, Poconho! Mas para onde a Ellie foi? Ellie! Ah, não! Os balões! Os balões! Ellie! Ah, essa foi por pouco! Sim, é isso aí! Ah, vai rápido! Ah, por favor, rápido! Rápido, rápido! Vamos, vamos! Não deixem ela cair! Você tem um plano, não é, Pato? Isso mesmo, bom trabalho, Pato! Mas, ah, e agora? Olhe para onde a Ellie está indo! Eu acho que o Poconho e o Pato não estão vendo isso! Espere, será que algum de vocês pode dizer para eles para onde ela está indo? A árvore! Ela vai bater na árvore! Ah, Sonequita! Sonequita! Ah, talvez seria melhor se você saísse do seu ninho só por um instante! Sabe, tem um certo elefante grande e rosa andando de skate e ele está vindo nessa direção! Ah, ele está quase chegando! Ah, ele está quase chegando! Ah, eu acho que a Ellie quer saber por que vocês não acordaram ela antes! Muito bem, então! Talvez seja melhor eu explicar! Ellie, primeiro você foi flutuando para o céu, depois você voltou para o chão de paraquedas, aí você quase caiu e acabou caindo em cima do skate e aí... Pois bem, pelo menos você tirou um bom cochilo e nós tivemos uma divertida aventura! Um viva para Poconho! Tchau, tchau! Até breve! Blocos musicais Olá, Poconho! Oiê! Ah, blocos! Hoje é um bom dia para brincar de construir! E ainda tem mais blocos! Você viu isso? Ah, talvez não seja nada! Muito bem, eu realmente vi alguma coisa agora! Será que algum de vocês pode dizer para o Poconho o que aconteceu quando ele cantarulou? Os blocos se mexeram! Os blocos se mexeram! Meu Deus! Vejam só esses blocos se mexendo! Bem, eu digo que esses blocos não são normais! Eles realmente adoram a música, não é? Eles têm bastante ritmo! Conseguem dançar direitinho, não é? E quando acaba o som, todos eles param de se mexer! Oh, que ótima ideia! Vamos ver o que acontece quando a gente toca diferentes tipos de música! Rock'n'roll! É isso aí! Ah, um bom jazz! Esse é meu tipo favorito, Poconho! Rock'n'roll! 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 Ah! Música clássica! Que som impressionante! Ah! Pocoyo! Ah! Ah! O pato... Ah! Bem! Pocoyo! Você precisa ajudar o pato a voltar para o chão! Ele está em cima dos blocos! Para a música! Pocoyo! Você acha mesmo que deveria fazer isso? Você lembra o que acontece quando a música para, Pocoyo? Alguém aí pode ajudar o Pocoyo? Vocês lembram o que acontece quando a música para? Ah! Os blocos caem! Todos caem no chão! Sim! E se os blocos caírem, o pato vai cair também! Pocoyo! Rápido! Como você pode subir lá em cima e salvar o pato? É claro! A Poconave está aqui para resolver o problema! Taco Caim! Jesus! Tchau tardes! Tchau tardes! Tchau! 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 Bravo! Muito bem, Pocoyo! Bravo! Bem, essa foi uma aventura e tanto! Música é realmente uma maravilha, não é? Um viva para a música! E um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve!